É o momento mais feliz, assim, sem dúvida, é a competição em que mais eu me preparei, que é mais profissional nas diversas áreas que a performance exige. E a Rosane foi muito importante nessa caminhada comigo, foi muito solitária algumas vezes, era só eu e ela passando por tudo e eu posso, assim, respirar fundo e dizer que eu estou pronta, entendeu? Que eu me preparei da melhor maneira possível, eu curti cada momento da preparação, as dificuldades e hoje, eu já falei isso várias vezes, mas eu repito, eu nunca amei tanto esse trabalho como eu amo hoje. E eu precisei passar por tudo que eu passei, altos e baixos que qualquer carreira tem e a performance no esporte também demanda muito isso para poder entender a complexidade e o quanto é fascinante você estar a três ciclos olímpicos fazendo parte disso tudo.